Oi, 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 meus amores! É com muito prazer que eu recebo vocês aqui no Muito Além do Livro, desvendando as leituras obrigatórias URGS. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão em mais um projeto do Tertúlia. Então vamos lá para a nossa aula sobre Lisístra, tá? Essa obra que é um clássico e que, sem dúvidas, vai deixar vocês bastante impressionados, porque quando falamos em teatro grego, vocês não esperam por esse tipo de abordagem. E todas as mulheres prontamente já ficam, mas o que nós poderíamos fazer? As regras patriarcais impõem que mulher não deve abrir a boca, ou melhor, só deve fazer isso silenciosamente. Então essas mulheres têm uma tomada de consciência. Antes dessa tomada de poder, de tomar a acrópole, tem uma tomada de consciência, certo?